Como você pode ver aqui na tela do celular, eu fiz uma assinatura digital, assinei um documento digitalmente através do portal GovBR e de graça, sem precisar pagar nada. Todo cidadão pode ter acesso a esse recurso de assinatura digital e eu vou te mostrar como fazer isso agora no vídeo. Você pode utilizar tanto o aplicativo do GovBR no seu celular ou utilizar o computador e acessar o site do GovBR. Eu vou utilizar o aplicativo porque eu acho que está na mão e mais fácil para todo mundo. Então baixe o aplicativo do GovBR no seu celular, vou deixar o link para download dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, só acessar e baixar. Então abra o aplicativo do GovBR, se você não tem uma conta ainda no GovBR, eu já fiz um vídeo ensinando como você criar uma conta nos níveis bronze, prata e ouro. Por que isso é importante? Porque o recurso de assinar documentos digitalmente, que está mostrando aqui abaixo para mim, só vai aparecer para aquelas contas que são do nível prata ou do nível ouro. Contas do nível bronze é um nível de segurança mais baixo, então essa pessoa não terá acesso a esse recurso. Mas calma, se sua conta é do nível bronze, não se preocupa porque dá para você aumentar o nível dela para o nível prata ou para o nível ouro. E aqui no canal também já tem um vídeo sobre como fazer isso. Se for necessário para você, no final desse vídeo assista o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição onde eu ensino como transformar a sua conta do nível mais baixo para um nível mais alto. E aí você terá acesso a esse recurso de assinar documentos digitalmente. Agora, se você já tem acesso aí na sua conta, é simples. Você vai clicar aqui em assinar documentos digitalmente, clica nessa opção. E aqui agora você vai escolher um arquivo que você quer assinar. Os arquivos têm que estar nesses formatos aqui, ó. .doc, .docx, .jpg, .png, .pdf e até 100 megas. Então clica aí para você carregar o seu arquivo, clique em escolher arquivo, navegue aí no seu celular, nas suas pastas, para escolher o arquivo que você quer assinar. E eu vou pegar como exemplo esse arquivo aqui, ó. Vou carregar ele, é um arquivo .pdf. E olha só que legal, essa tela aqui do Gov.br, onde você assina documentos, dá para você também verificar a autenticidade de documentos já assinados. Esse documento que eu carreguei aqui é um documento que eu já assinei. Portanto, o próprio Gov.br mostra aqui, ó, assinado digitalmente, no caso aqui, ó, e o nome da pessoa, né? Então dá para você também, além de assinar, verificar assinaturas através dessa página. Mas vamos lá, para dar sequência na assinatura, você vai clicar aqui embaixo em avançar. Agora você vai clicar e arrastar aqui, ó, posicionar aonde você deseja colocar a sua assinatura. Depois de posicionar a sua assinatura, você vai clicar no botão assinar. Clica aqui em assinar. Você vai receber agora no aplicativo, isso é importante, se você estiver fazendo pelo seu computador também, você precisa do aplicativo instalado no seu celular, porque você vai receber uma notificação no aplicativo. Essa notificação pode ser acessada aqui, ó, na barra de notificações do seu celular. Como eu posso ver aqui, ó, eu recebi um código de confirmação, e esse código aqui é o que nós vamos utilizar para autenticar aquela página. Então nessa página aqui agora, você vai colocar o código que você recebeu. Código digitado, você vai clicar em autorizar, será mostrada essa mensagem para você. Se não aparecer a opção de você baixar o documento aqui automaticamente, é só você clicar aqui nas abas do seu celular, e vir na aba que você estava para assinar o documento. Então clica aqui, ó, nesse caso, vai carregar essa página, pode clicar aqui nessa x para fechar, clique no documento para você baixar, baixar arquivo, fazer o download novamente, porque eu já tinha baixado ele antes aqui no meu celular. Como você pode ver aqui, está o documento devidamente assinado aqui abaixo. Agora, se for necessário, assista o vídeo onde eu ensino como aumentar o nível da sua conta Gov. Se você gosta de vídeos direto ao ponto assim como esse, deixe o seu comentário abaixo, o seu like, e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Até o próximo vídeo e valeu!